Ora, aqui está um pequeno smartphone que me conquistou o coração, é o Samsung Galaxy S24 e sim, eu sei que ele tem aqui dentro o processador Exynos 2400, ou seja, não é o topo dos topos que equipa a versão ultra deste smartphone, mas para ser sincero, acho que a maior parte das pessoas não vai notar diferença. Isso no que diz respeito ao desempenho, porque há aqui uma outra área que me preocupa. Fica por aí, hoje é este bichinho que vai estar em teste. Olá, eu sou o Ruto Caiana, se ainda não se subscreves deste canal, um canal cheio de tecnologia analisada de forma rigorosamente independente, trata disso agora. Aqui não há vídeos patrocinados ou remunerados, seja de que forma for, esta é a minha opinião, independentemente daquilo que as marcas gostariam que eu dissesse acerca dos equipamentos que vou testando. É também um canal com uma particular atenção a descontos, de vez em quando até faço vídeos sobre isso mesmo, mas no Telegram e no Facebook encontras grupos onde eu ponho diariamente equipamentos que recomendo e que estão ao preço mais baixo de sempre na Amazon, ou seja, nunca estiveram mais baratos do que isso lá na Amazon, segue um desses grupos porque vais poupar mesmo muito dinheiro. Mas então começo esta análise sublinhando uma particularidade deste equipamento, os mais atentos talvez já terão percebido que há aqui uma coisa que é invulgar, eu refiro-me à cor dele. Trata-se de uma edição especial, que é laranja. Eu confesso, eu escolhi esta cor porque me pareceu muito fixe e é ao vivo, é bestial. De resto, ele também é muito maneirinho, pelo menos para os estándares de 2024, em que todos os smartphones têm ecrãs gigantes. Os S24 não são assim, são quase compactos. Quase não, são mesmo compactos. Compactos e leves. Este bichinho pesa 168 gramas. De resto, as características continuam interessantes quando os preitamos para o interior, para as entranhas deste Galaxy S24, nomeadamente quando percebemos que tem Wi-Fi 6e, que o Bluetooth é 5.3 e que esta porta USB é 3.2. De resto, é estéreo e, já agora também mostrar, o sensor de impressões digitais está aqui no ecrã. E é justamente para aí que sigo. Se viste a minha análise ao S24 Ultra, sabes que eu passei com a qualidade do ecrã desse equipamento. É ótimo, ótimo, ótimo. O do S24 não é tão fenomenal, mas mesmo assim é muito bom. E sim, eu sei que mal foi lançado, houve logo uma polémica acerca dos problemas com os ecrãs dos Galaxy S24. Supostamente teriam cores mais desbotadas. Ora, eu devo dizer que na unidade que eu testei, isso não se verificou de todo. E ao que tudo indica, esse também foi um problema que afetou poucos equipamentos e que até já estará ultrapassado, sanado. Mas então, ele tem um aparelho muitíssimo brilhante, de 6,2 polegadas, AMOLED LTPO dinâmico de segunda geração, vai dos 1 até aos 120 Hz conforme as necessidades. O vidro que o cobre é o Gorilla Victus 2, tanto à frente como aqui atrás. Já agora, um último dado, esta estrutura lateral é toda ela feita em alumínio e diz a Samsung que é mais resistente do que em gerações anteriores. Ele tem certificação IP68, isto é algo muito bom. E estamos a falar de uma certificação que o protege contra líquidos e contra poeiras. Vem com o Android 14 como sistema operativo, mas depois a Samsung coloca-lhe em cima o seu próprio disfarce. É o One UI 6.1, a versão mais atual. Não está mal, mas tem muitas apps que, francamente, não servem para coisa alguma. Seja como for, isso está a mudar porque toda esta família, portanto os Galaxy S24, têm grandes novidades ao nível da inteligência artificial aplicada a algumas destas apps. Eu falei disso com alguma profundidade no meu vídeo sobre o Galaxy S24 Ultra, portanto vou refurtar-me isto neste vídeo. Se quiseres, e eu acho que deves, espreita esse vídeo, é a minha análise ao S24 Ultra, eu vou deixá-lo aqui e assim à tua espera, ok? Só tens de clicar aqui e depois, quando acabares de ver esse vídeo, volta a este para conheceres que tal é que é o S24 na versão normal. Agora, o que faço neste vídeo é aproveitar para te mostrar com mais pormenor como é que se faz o Circle to Search, ou seja, uma novidade trazida pela Google que te permite fazer uma busca, seja lá pelo que for que estiver no ecrã, seja uma t-shirt que encontraste no Instagram, como podes ver aqui ao lado, seja a cara de um ator durante um vídeo. É isso que eu te vou mostrar agora. Este vídeo é com o Tom Cruise e eu vou fazer um Circle to Search na carinha dele. Então a primeira coisa a fazer é ficar a carregar aqui neste traço. No meu caso, quem usa a versão antiga com os botões é no botão do meio, aquele que tem um círculo, ok? Tem de se ficar a carregar durante um segundo ou dois. Só estou à espera que o Tom Cruise volte a aparecer. Aí está. Agora é só fazer um círculo à volta da cara. Está bem escuro, mas mesmo assim ele vai lá, já fez a busca e o que não falta são Tom Cruise. E pronto, e ainda falando de software, fecho este capítulo sublinhando que com a família Galaxy S24 a Samsung promete sete anos de atualização de seu operativo e sete anos de atualizações de segurança, está garantido que ele vai manter-se atual durante muito, muito tempo. Mas foco-me agora num dos componentes mais interessantes e importantes de qualquer smartphone topo de gama. Refirmo às câmaras. E aqui na parte de trás encontras três. Todas elas têm objetivo assim ligeiramente saliente. É um dado que me desagrada, mas que pode ser mitigado com o uso de uma capa, claro. Eu até penso que é isso que a Samsung quer que faças, que lhe compres uma capa. Mas quanto às qualidades das câmaras que este S24 tem, a principal é de 50 megapixels, com uma abertura máxima de 1.8, tem estabilização óptica de imagem e até já te posso mostrar isso, porque ele tem uma focagem, auto focagem dual pixel que é bem, bem rápida. Daqui a nada mostro-te exemplos de todas elas, mas então antes deixa-me dizer-te que para além da de 50 megapixels tem ainda uma ultra grande angular de 12 megapixels. É ela que entra em ação quando ativas o modo de gravação super estável e tem também uma lente de zoom de três vezes. Esta está atribuída um sensor de 10 megapixels com estabilização óptica de imagem. E agora sim, aqui ficam exemplos daquilo que este triplo sistema fotográfico consegue fazer. E agora sim, aqui fica. Hay uma forma de compartilhar. Onde está o nível do espaço que estambilhar em um akan. Onde está em torno que está acolando. Onde está a sua refeja? Onde está ficando. Onde está o nível do espaço que está acolando? A CIDADE NO BRASIL E esta é a lente das selfies, o sensor é de 12 megapixels e também tem aquela funcionalidade da autofocagem com Dual Pixel, em termos de detecção de face. Os resultados, como podes ver, são muito boas. Um das coisas não são tão boas é o nível do processador. É que a Samsung voltou a tomar a decisão errada e decidiu que nós, os europeus, mas também, por exemplo, os brasileiros. Mas nós e os europeus não merecemos o melhor processador da atualidade, quer dizer, merecemos, mas e só no S24 Ultra? Isto porque os Galaxy S24 e S24 Plus, na Europa, no Brasil e numa série de outros países, com exceção dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e acho que mais ninguém, nós o que temos direito é aos S24 com o processador Exynos 2400 desenvolvido pela própria Samsung. Repito para que fique claro. Em vez de termos o Snapdragon 8 da terceira geração, que é o melhor processador da atualidade e é aquele que equipa os Samsung Galaxy S24 vendidos nos Estados Unidos, o que nós temos é o Exynos 2400. E se eu já disse isto noutras alturas, não se entende. Eu não consigo entender como é que a Samsung tem a lata de nos fazer isto. E repara que isto até não é algo que seja novo, mas se há gerações dos Galaxy S qualquer coisa em que a diferença entre os dois processadores não se nota por aí além, há outros momentos em que essa diferença se nota e é evidente. E estamos num desses momentos da história. Na verdade, nem é em termos de velocidade, confesso, que eu encontrei grandes diferenças. Aqui podes ver um comparativo a abrir jogos, um comparativo entre o S24, que eu estou a testar hoje, e o S24 Ultra, que eu testei há umas semanas, mas lá está-se nesse campo da velocidade, nem é muito evidente a diferença entre os smartphones, outros campos há em que sim. Nomeadamente, a questão do aquecimento, e apesar dele ter um bom desempenho, como eu disse, é evidente que o S24 aquece quando se exige mais dele. E depois está também a questão da autonomia. Repito, ele porta-se bem na grande maioria dos jogos e no trabalho, no cotidiano. Agora, é claro que quando mete-se num jogo em que os gráficos são mais puxados, aí passado algum tempo, ele começa a aquecer. Nota que ele não tem slots de micro SD, portanto o espaço disponível não pode ser expandido, e digo isto porque ele vem em duas versões, ou 128 ou 256 GB. Nesta que é a mais espaçosa, em termos de espaço de armazenamento, o ganho que tens é que é o FS4. A versão de 128 é o FS3.1, o que significa que ele seja ligeiramente mais lento a ler e a 256 GB, que é aquele que eu testei. Eu testei então a versão com 256 GB, ou seja, com o FS4.0. Em termos de RAM, ele é de 8 GB e é em qualquer uma das duas configurações disponíveis em Portugal. E digo isto porque, na verdade, noutros países, eu não sei onde, mas noutros países, existe ainda uma configuração com 12 GB de memória RAM e também uma outra com 512 de espaço. seja como for por cá, isso é coisa que não existe. O que tens são 8 GB de memória RAM e ou 128 ou 256 de espaço. Mas pronto, eu há pouco falei do desempenho e da forma como o processador Exynos 2400 impacta a autonomia. E é verdade que quem não tira muitas botas ou não joga durante o dia não vai ter problemas, mas também é verdade que quem o faz vai ver a porcentagem da bateria descer ou atingir níveis preocupantes no final do dia de trabalho. Ele vem com uma bateria de 4000 mAh, o que só por si já não é uma maravilha, seja como for, uma bateria pequena é o preço a pagar quando se tem um smartphone compacto. Mas, dizia eu, a bateria já não é muito espaçosa e com um processador mais gastador do que seria recomendável, uma coisa pode ser angustiante para quem quer tirar mais um pouco de partido do poder do seu telemóvel. E já agora, sobre este tema, eu devo também sublinhar duas coisas. E é como podes ver na minha análise ao S24 Ultra, nesse equipamento a autonomia é ótima, até porque tem outro processador. Mas também admito que no S24 Plus o problema da autonomia seja mitigado, passei este, uma vez que o processador é igual ao do S24, sim, mas a bateria é maior, portanto a coisa pode resolver-se desta forma. Bateria é essa que neste S24 é carregada a 25W, ou seja, uma velocidade incrível para 2024 e incrível porque é mesmo, 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 mesmo lenta. Antes das conclusões finais, quero dizer-te que na descrição do vídeo e no primeiro dos comentários encontras links para este bichinho e para algumas alternativas, smartphones que merecem ser ponderados no momento da compra, são links para a Amazon, espreita até porque pode ser que encontres alguma coisa em promoção, coisa que é aliás bem provável que aconteça e assim a escolha também se torna mais simples. De resto, quero lembrar-te que se ainda não fizeste, trata agora de subscrever o canal, é só encontrar aquele botão que diz subscrever e depois ativar as notificações, ficas tu e também eu, ficamos os dois a ganhar. Bom, mas então quanto à conclusão, eu regresso àquilo que disse no início que é ele conquistou-me, mal eu abri a caixa porque adorei esta cor. De resto, penso que para uma enorme maioria dos utilizadores ele tem um desempenho que chega em sobra, não tem a verdade o melhor processador da atualidade, mas este exige nos 2400 em termos de desempenho é muito bom. Depois, também nas fotos e nos vídeos ele destaca-se claramente. Onde preocupa? Como eu disse, é na área da autonomia. Quem puxar demasiado pelo processador vai ver a vida andar para trás e a começar a temer pela bateria. Bateria é essa que pode ser carregada ao longo do dia, é verdade, mas o ritmo que isso faz é ridiculamente lento para 2024. Em resumo, ele é sem dúvida um passo em frente em relação ao antecessor, mas as duvidades não são assim tão folgrais que justificam que se passe do S23 para este S24. Quem tem um Galaxy S22? Ou é um ainda mais antigo? Aí sim, penso que a mudança já se justifica em todas as frentes. Eu sou o Rui Tucana, espero que tenhas gostado desta análise, este pechinho, Galaxy S24 da Samsung. Toma lá um grande abraço, fica aqui com Deus, tchau! 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 Tchau!